No vídeo, o cliente, um idoso morador do setor oeste em Goiânia, liga para a hamburgueria para reclamar do entregador e assume que fez vários xingamentos ao rapaz porque queria que ele subisse até o apartamento para passar o cartão. Eu xinguei, xinguei a mãe, que parou, 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 que parou. Eu sou, eu sou, sou entregador mesmo. Em outra parte do vídeo, o entregador pede respeito e é xingado de vagabundo. Esse homem que não quer mostrar o rosto diz que é amigo do entregador que foi ofendido. Ele deixou de trabalhar nessa área há duas semanas porque também já passou muitos transtornos, principalmente em prédios. Empresa nenhuma obriga ninguém a subir no prédio. Se o próprio síndico falou que não é para subir por causa da pandemia, eu não vou passar por cima da regra do aplicativo e do síndico nenhum. O entregador ofendido pelo idoso continua trabalhando porque não tem outro emprego, mas está bem triste. A pessoa que fez o pedido no aplicativo, que foi relatado pelo entregador que ele foi maltratado, tinha que ter como relatar o aplicativo e o aplicativo punir essas pessoas, que isso é uma injustiça. A pessoa que fez o aplicativo, que foi a gente que fez o aplicativo, que foi a gente que fez. Então, vamos lá.